DJ melhor não tem, é o DJ KR3, o terror de São Paulo Não tem como comparar, DJ KR3, o beatzinho mais embrasante E quando toca, aspirar, arrepia o cabelo da vagina Tá maluco? DJ KR3, anota o nome do cara Eu tô brisado na onda do bolúcio, a meia novinha que tá com tesão Catuca, catuca, dão, catuca, catuca, dão Catuca, catuca, dão, nós catuca, catuca, cera, dão Catuca, catuca, dão, catuca, catuca, dão Catuca, catuca, dão, nós catuca, seu coração Ela quer foder com o amigo da boca, ela quer foder, a doce Pera só que é envolvido, ou os menos aqui da piqueira Fira da puta, é seu momento, vem, vem no travamento Então, trava com tudo lá dentro Isso ela dá pra quem ela quiser, olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, bota nela, bota nela Tá de vaquinha difícil no bingo, olha ela na favela Gostou no estático e hoje essa noite vai ser nela Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Tava com o KR3, curtindo no baile funk De repente do nada, avistei ela de longe E até me assustei Eita Rayane, tá com a rapa gigante Parei pra reparar, tá com o rabão maior que antes Eu falei Eita Rayane, tá com a rapa gigante Parei pra reparar, tá com o rabão maior que antes Rodrigo do CN já te avistou de longe E a tropa falou que ela vai salvar o bom dia Eita Rayane, tá com a rapa gigante 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 E aí, carro em três, porra!